O que é ser mulher pra você? O JL foi para as ruas saber qual o significado. Cada mulher uma realidade, cada mulher uma explicação. Tem até quem não encontrou palavras para definir tamanha emoção de ser mulher. Ser mulher pra mim é ser... é ser tudo. É ser guerreira. Estou feliz. Sou mãe de três filhos e sou vó de três, três netos. Moro sozinha também. Estou feliz. Eu acho ser bom ser mulher, apesar da dificuldade que a gente tem. Principalmente as que é mãe, eu sou mãe e eu entendo muito esse lado e a dificuldade que eu tenho sobre isso. Mas ser mulher é muito gratificante, principalmente pelo que a gente carrega a nossa história. Eu amo ser mulher. Nós temos uma essência muito única, levamos delicadeza por onde a gente passa. Eu tenho enfermagem, eu estou lutando para o mercado de trabalho, daqui a pouco estou me formando, agora em junho. Eu estou muito feliz, eu valorizo as mulheres também, pela força, pela garra delas. Eu realmente gosto de ser mulher, eu gosto de ser mãe. É um papel... eu tenho quatro filhos, então eu adoro ser mãe. Não tem coisa melhor. É bom demais ser mulher. É muito bom ser mulher. Olha, vou te falar. Quando eu vir de novo, que eu não sei o futuro do outro lado, quero vir mulher de novo. E chata como eu. Ser mulher é ser tudo. É maravilhoso ser mulher. Eu não trocaria a minha vida de mulher por nenhuma outra coisa. Muito bom ser mulher, principalmente ser independente. Independente financeiramente. Você pode ir, voltar para onde você quiser, cuidar dos seus filhos da forma que você tem que cuidar, o melhor que você pode fazer. Eu, como fui mãe solteira de duas a terceira, ainda continuo com o meu companheiro, mas graças a Deus eu venci. E a gente é muito forte e determinada, apesar de todas as lutas, das dificuldades de ser mulher, ainda mais no nosso país, infelizmente. Mulher, ela pode ser tudo na vida que ela quiser. Mulher guerreira, mulher trabalhadora, e eu acho que nós, mulheres, nós somos de parabéns pelo potencial que nós temos. De ser mulher, não dependemos de nada, e não temos que perder nada para os homens, né? Porque nós somos verdadeiramente abençoadas por Deus. Então, feliz dia das mulheres, para todas as mulheres. Possamos comemorar esse dia, não pela nossa presença, mas pela nossa essência, determinação. Que nós continuamos a ser fortes e muito unidas, apoiando umas às outras e transformando outras realidades também. Seja irmã, profissional, mãe, todos nós somos muito importantes. Feliz dia das mulheres e mulheres. Não leva desaforo para casa não, vice, resolva-se logo na hora. E não seja humilhado, não se deixe humilhar. A gente não tem que se deixar humilhar, nem se abaixar. Tudo de bom para tudo quanto é de mulher e para mim também. É isso, você viu o recado dela aí, né? Uma retada igual ela. Um beijo mulherada que acompanha o JL, ó. Cheirão para vocês, viu?